Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem vindo aqui ao canal do Armindo onde a gente fala sobre cultura geek, games e tecnologia de um jeito descomplicado ou como uma pessoa comentou hoje no YouTube e falou assim ele fala demais e só tem conteúdo depois do meio do vídeo é que eu estou aqui conversando com vocês, se vocês querem conteúdo mais técnico, especializado que já começa falando de termos técnicos e logo no começo tem um monte de canal no YouTube por aí, nem continua assistindo o vídeo aqui a gente fala as coisas do meu jeito e principalmente o que é bom reforçar sem termos técnicos, aqui a gente gosta de simplificar as coisas e fala para o usuário comum, não fala para o usuário que é entusiasta e que gosta daqueles mínimos detalhes técnicos bom, já vou colocar umas imagens aqui para a gente dar uma conferida olha só, os amigos da TCL me mandaram para eu fazer um teste e contar mais o que eu achei para vocês a TCL P715 TV 4K que tem como grande diferencial em relação às outras aliás, dois grandes diferenciais o primeiro é você poder acionar a inteligência artificial do Google o Ok Google sem precisar usar o controle remoto e o segundo é o design um pouco mais minimalista que as versões anteriores bom, o que quer dizer então o Google Assistant sem o controle remoto na versão anterior dessa TV para você acessar a inteligência artificial do Google você precisava apertar o botão específico no controle e depois acionar o comando do Google agora não, o microfone da TV fica ligado o tempo todo ela tem um microfone interno fica ligado o tempo todo então basta você dar o comando Ok Google e ela vai responder antes disso, de eu mostrar esse recurso em ação deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais da TV bom, ainda dentro da instalação quero falar duas coisas para vocês primeiro, assim que você instalou a TV, ligou conectou a internet como eu fiz aí faça a atualização do sistema é a primeira coisa que você deve fazer antes de usar a TV eu vou mostrar como faz e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ou de pessoas que tem muito cuidado com a imagem É se você tem o vazamento de imagem do LED Da luz interna que fica ali no fundo da TV Se você quiser, você pode diminuir a intensidade dessa luz Eu vou mostrar aqui como que funciona Só que aí não tem uma regra Em cada sala vai funcionar de um jeito diferente Aqui eu uso 80% e me atendo super bem Música Música Bom, e a questão do Google Assistant, né? Eu achei que ia dar ruim, né? Porque normalmente você está em uma sala, não está tudo quietinho, né? As coisas estão acontecendo, você tem uma distância. Eu falei, será que eu vou ter que ficar gritando? Mas você vai perceber que não. É só você realmente com uma voz natural falar, ok, Google. Você vai acionar a função do Google Assistant, ela já aparece ali embaixo a barra de menu. E você pode executar alguns comandos. Vou mostrar para vocês. Ok, Google. Como está o clima? No momento, em São José dos Campos, faz 30 graus e céu parcialmente nublado. Na verdade, não há nada na sua lista de compras. Ok, Google. Adicionar feijão na minha lista de compras. Ok, eu adicionei feijão à sua lista de compras. Ok, Google. Adicionar arroz na minha lista de compras. Tem dois itens na sua lista de compras, arroz e feijão. Ok, Google. Agendar uma reunião amanhã às 11 horas. Qual é o título do evento? Reunião de negócios. Tudo bem. Reunião de negócios amanhã às 11 horas da manhã. Quer salvar o evento? Sim. Sim. Sem problemas, adicionei. Ok, Google. Qual a minha agenda para amanhã? Tem um evento amanhã. Às 11 horas da manhã, você tem reunião de negócios. Bom, outra coisa que muita gente tem me perguntado é TV Smart para assistir Disney+. E essa TV da TCL já tem o Disney Plus instalado. Pode conferir. TCL já tem um evento amanhã às 11 horas da manhã 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 às 11 horas Bom, qual que é a minha opinião? Eu acho que a TCL sempre manda muito bem nesse quesito tecnologia, né? Tem o Chromecast instalado, tem também o Google Assistant. Então, você tem aí a economia de precisar desses equipamentos, né? Você espelha um celular Android de uma forma muito simples. Essa TV já é preparada para a integração com o Amazon. Então, você pode instalar uma Skill TCL na sua Alexa. Ela já tem essa disponibilidade. E aí, com o Google Assistant, é nativo, né? Funciona super bem. Algumas pessoas me perguntaram, inclusive na outra TV que eu testei, se dá para a gente ligar e desligar a TV com o comando de voz, porque alguns sites conseguiram ligar a TV com o comando de voz quando você desliga com o comando de voz, né? Então, você fala, ok, Google desligar a TV e depois, ok, Google ligar a TV. Nos meus testes, eu não consigo reproduzir isso. Então, não estou dizendo que ninguém consegue fazer, né? Não é isso, mas eu aqui nos meus testes não consigo reproduzir. Eu consigo desligar a TV usando o comando de voz, mas não consigo ligar com o comando de voz. Eu imagino que na Alexa, com a Alexa configurada, que eu não tinha nenhum dispositivo da Alexa aqui para fazer o teste, mas imagino que com a Alexa aí sim seja possível. Você acorda a Alexa, né? Alexa, liga a TV e ela vai fazer esse processo de ligar e desligar. Tirando isso, uma TV muito boa, uma excelente qualidade, um áudio muito bacana. Se você quiser um review um pouco mais detalhado dessas características, você pode ir lá no meu blog, pesquisa o nome da TV. Está lá um textinho que eu escrevi com um pouquinho mais de detalhes desse review. Lembrando, né, que a gente nunca fala sobre termos técnicos, nem aqui, nem no blog também. A ideia é mostrar um pouco mais usabilidade. E vocês viram aí, né, as imagens, os testes. Então, você também tira a sua própria conclusão. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.